Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Enzo e hoje eu tô aqui no Bratisuit, mas eu não tô mais no Cia 1, eu tô no Cia 2, tá bom galera? Olha meu level ali, 709. E hoje a minha missão é conseguir level 750 em um dia só. Que é a primeira missão do Boss lá do Cia 2, entendeu galera? Me dá fruta. Não. Já estava, come, come, já estava com nada. Já estava armazenada. Sério, eu nunca peguei. Eu já tive um amigo que sempre pegava a chave do Cia 2, mas como eu falei, eu não tô conseguindo. A gente vai estar enfrentando o Boss, que é um ambiente de gelo, se não me engano. E ele também, galera, ele droga a chave do Cia 2 e também droga a chave da biblioteca. Nossa, é verdade, ele também vai precisar pegar a chave da biblioteca. Porque com a chave da biblioteca, a gente vai liberar o nosso acesso pra estar pegando, Acho que é o Dark Step V2. Então, acho que a gente pega no Dark Step V2. Eu preciso de 400 de maestria deles. E o meu hoje já está com 300. Então, o nosso corpo, por enquanto, não vai ser um Dark Step V2. Nossa, a bunda dele. A bunda dele. A bunda dele. Maestria 1 ainda. A bunda dele. A bunda dele. A bunda dele. Deixa eu pegar agora a missão do Boss. O próprio eu nem disse que ele estava spawnado, mas vamos pegar aqui a missão mesmo assim. Se ele não estiver spawnado, eu troco o servidor. Deixa eu saber a cultura de novo aqui. Agora a gente tem que subir lá em cima. Peraí, galera. Pega a E. Opa. Falei pega a E. Pega a E. Mas... Brincadeira, né? Mas eu estou indo lá em cima. Para pegar a missão do... Do primeiro Boss. Né? Para quem está aqui na ilha Skypiea V2, se tiver level 500, você pode matar esse Boss aqui. É que eu vou matar, ó. Mas às vezes ele é ruim de matar por causa que eu fico com raiva quando o Boss recupera a vida e dá mau trabalho para me matar. Com raiva disso, cara. Toma. Vai tomar também. Ah, do bloqueio primeiro poder também. Agora vai te embora, vai. Nossa Senhora. Toma. Vai te embora. Caramba, ele está apanhando, hein? Segura. Toma. Vai te embora. Bora. Ai. Doeu. Doeu. Doeu também. Nossa Senhora. Mesmo tempo. Toma. Toma. Vamos ver se trocou agora. E se não trocou, não. Vamos ver se não trocou. Vamos ver se ele vai trocar agora. Nossa Senhora. O cara está com quase metade da vida. Bora lá. Bora lá, galera. Toma. 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 Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso quando eu estou de longe desse Boss. Oi. E aí galera Que? Que foi? Quer leite? Não Eu já disse que eu não gosto desse leite Não Mãe nem colocou comida no prato Mãe nem colocou comida no prato Voltei galera Ai Um de vida 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 galera Eu tô com quase um de vida Vai te bora Meu deus A bomba do cara foi parar lá na Nárnia Peraí galera Deixa eu fazer Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Peraí Me ajuda Né Me ajuda Né Ele passa aí Me ajuda Quando só foi um mês Então né galera É Eu já saí desse serve Né Agora eu sou trocado serve Que eu já troquei Fez tempo Já Olha Eu não vou farmar Aqui Né Eu acho que ele Droga mais um índice Se não me engano Será que ele droga O tridente Verdade galera Ele droga o tridente Então Agora eu vou tá fazendo o seguinte Eu vou tá equipando aqui A nossa buda de novo Pera Vamos Peraí Que fruteça Tá Prua Peraí 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 Sai do mês Sai cara Sai cara Eu não tô mais no circo Não Não Me ajuda A matar o Enel Me ajuda A matar o Enel Me ajuda A matar o Enel Que frango Me ajuda A matar o Enel Que frango Que frango Que frango Caraca Nunca matei o Enel Nunca consegui a espada dele Oxa Que frango Meu Deus O cara já tá lá Bom Eu vou lá na primeira ilha Né Vou lá na primeira ilha Né Eu sou aqui na primeira ilha Agora eu vou lá nascer Na Da praça Né Que começou com a velha do meio Pronto Pronto Estamos aqui Vamos começar com esse carinha aqui A gente está pegando Level 1500 E até que enfim A gente vai com o CA3 Então mano Bora vamos calpando aqui E quando eu estiver perto Do 1500 Eu volto com vocês Galera Dá uma olhada nisso, mano, acabando de tá pegando o level 1500 Parabéns, parabéns por alcançar o level 1500 Vamos para ir para o próximo, mano, mano, tô muito pronto, velho Até que a minha gente conseguiu Ah, mano, tô muito feliz que não conseguiu Agora a gente vai desesperar a nossa espécie a três Então acho que é só a gente agora lá no provisão Acho que é o provisão, né, galera Chegamos aqui Opa, esqueci de ver o negócio Esqueci de ver o negócio Ah, não sou ainda Parece que eu nunca vou ser loguei aqui nesses bichos, cara Pelo amor de Deus Que saco Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Bora, trader, bora, trader Bora, trader Ó, eu tenho uma light aqui pra te dar Eu tenho uma light Eu tenho uma light Vem aqui Eu tenho uma light Vem, tem uma light Nossa, a light é É mais ruim do que Tá, lasqueira A tropa da Buda aqui Das Buda Eu amo Buda Eu amo Buda Olha, tem um milhão e cem Eu acho Não sei quantos de balde eu tenho Você não tem light, amigo? Você não tem light? Alguém me dá uma burda? Alguém me dá uma burda? Mas já assumiu o negocinho. Tcharam. D. Peraí, garela, garela, não, garela, galera, é, galera, é, eu vou cortar aqui um negócio aqui, peraí, rapidinho. Alguém me dá uma burda? E, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês viram no último vídeo, mano, que a gente conseguiu tá pegando aqui a nossa raça V4 no level 1.500. Me dá fruta. Se vocês não conseguiu, dá uma passada lá que tá bem legal. Galera, antes que o vídeo começa... Meu Deus, se eu morrer com a Light na mão, eu vou ficar bolado, cara. Agora, vocês podem ver, olha o que eu tô falando agora, galera. Galera, tem um gordo de cálice. Você já derrotou o Ripindra e você também já derrotou o Cato de V2. Galera, hoje é o seguinte, pra que que eu vou tá usando esse gordo de cálice? Então, gente, é o seguinte, eu vou tá usando esse gordo de cálice pra gente tá invocando o Ripindra. Depois que eu tá invocando o Ripindra, a gente vai fazer a questão da Tuxita, galera. E como a maioria de vocês já sabem, a gente tá pegando a Tuxita, a gente precisa tá invocando o Ripindra primeiro. Então, mano, a primeira coisa que eu fiz de hoje que a gente vai fazer, a gente vai tá indo pegar a Tuxita. E dessa vez, galera, é o seguinte, mano. Primeiramente, deixa eu tá vindo aqui pro castelo no mar, eu vou tá fazendo a missão da Tuxita sozinho, galera. Pra quem não sabe, a missão da Tuxita é basicamente que a gente vai ter cinco tochas. E com essas cinco tochas, tem um lugar específico pra gente tá botando elas. E lembrando, tá? Tem que ser em ordem. E se não for em ordem, não dá certo. É, galera, me deixe isso em sorte, porque como eu falei pra vocês, a gente vai tá fazendo a missão da Tuxita sozinho. Vocês lembram quando a gente foi fazer a missão da Tuxita no mobile? Então, eu precisei ter ajuda naquele dia. Ah, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Vocês sabem que a minha conta principal, a gente upou tudo pelo mobile. E eu gravei tudo pra vocês. Essa aqui vai se tornar a minha conta principal, tá bom? Mobile. Bait. Meu Deus. Então, mano, tem muita coisa pra fazer, né? Peraí, garela. Não. Galera. Galera, sempre expliquei sobre isso. Colocar ponto em fruta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Colocar seis, quatro. Dica pra quem é iniciante aí, tá bom? Então, vocês podem, vocês podem, assim, vocês podem fazer, colocar um, é, se você tiver um, alguns código aí, você pode colocar ponto em fruta. Que é assim, ó. Ou você coloca doze, ou você coloca seis. Pra quem é, só tem level um, tá bom? Pra quem é iniciante. Um, dois, três, quatro. Pra mim, você fica bom. Galera. Mano, eu tô nervoso, eu tô nervoso, velho. Calma. Primeiramente, vamos invocar ele. Aí, eu já vou usar a porta pra gente ir pra cidade da Hydra. Então, pera. Sério, galera. De verdade, eu tô nervoso. Vamos fazer, então... Nossa. Começou, galera. Começou. E vou ter o Repindra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pra cidade da Hydra, beleza. Cheguei aqui nas cidades da Hydra. Agora, a gente precisa achar a casa. A portal, a portal, a portal. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero a Dougie. Eu quero a Dougie. Eu quero a Dougie. Buda. Podem aceitar a Buda grátis. Não tenho nada pra te dar. A gente vai receber cinco totes e a gente só vai... A gente vai receber aqui. Obrigado.